Olá, amores e amoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Claudio Maranhes. No vídeo de hoje, com certeza, na capa do título, eu vim ensinar vocês a fazer um midi kit. Já aconteceu de você pedir pra seria pra algum nome e ela pediu um midi kit, você não tem nem noção o que seria. Ou até mesmo não tem. Então, hoje eu vim ajudar vocês a fazer um midi kit e explicar um pouquinho o que é um midi kit. Como sabemos, blogueiros de tais influências é um trabalho assim como qualquer outro. E eu costumo dizer que o midi kit é o sinônimo de um currículo que você pode estar mandando aqui na loja e ali há informações mais pessoais que só você tem acesso no seu perfil. Esse exemplo está a idade do seu público, que cidade do seu público a maioria assiste ali em cidade, sabe? Que idade é a galera que te segue? Essas informações mais básicas. E eu vou estar mostrando o meu midi kit que eu tenho e vou estar fazendo junto com vocês. Não vou estar mostrando meus valores por conta que valores é uma questão mais pessoal, assim, que deve estar a comparação também. Mas meus valores são bem de boa por conta que eu estou no começo e tal. E é isso. E vem comigo. Vamos lá então começar. Eu vou estar mostrando meu midi kit e vou estar ensinando vocês a fazer um. Rapidinho eu vou mostrar o meu na primeira página. Eu coloquei meu nome, minha foto e o que eu posso. Dia de entretenimento e blog. Fiz um textinho sobre mim, bem pessoal. O que o meu Instagram aborda, depois coloquei meu arroba, meu público, engajamento. Aí depois eu coloquei valores da divulgação, uma tabelinha organizadinha. Isso daí é opcional, você pode estar fazendo midi kit sem os valores também. E pacotes mensais, alunos para as sessões de fotos, enfim. Coloquei as empresas que eu já fiz pra seguir a divulgação, pra debaixo dos lojistas. E por final, finalizei com as redes sociais bem basiquinho e vem comigo fazer o seu. Vem comigo fazer o seu midi kit. Eu uso o aplicativo campo, eu penso em um aplicativo maravilhoso. Assim que abrir, procurei a opção cartaz. Cliquei. Depois, esperei carregar um pouquinho antes de estar um pouco lento. Cliquei em criar design. Esperei carregar novamente. E apareceu essas opções. Aí eu cliquei em sair. E voltei para o quadro preto. Eu escolhi a cor que seria mais a cor, a cara, assim, do meu perfil. A cor da paleta que combina com o seu perfil. A minha dou preferência ao roxo. Fui em galeria, imagens, procurei uma foto minha, que a gente tá colocando de capa. E procurei uma foto de rosto da preferência. Cliquei em elementos. E coloquei esse aí pra combinar, ficar mais bonitinho. Procurei uma fonte diferente. Escrevi midi kit. Depois fui em subtítulo, se eu não me engano. Coloquei desde 23 com outra fonte. E escolhi outra cor. Essas cor não estavam gostando muito por lá. Escolhi um vermelhão logo pra destacar. Mas aí você pode ver que cor é melhor. E depois escrevi meu arroba. Maria, underline, Cláudia. Maria, doizinha, underline, Cláudia. Dois anos, três anos. E coloquei, pesquisei por brilho e coloquei. E assim finalizamos a primeira parte. Eu cliquei no seis pontinho lá direito da tela pra fazer mais outra pasta na cor roxa. Escrevi a apresentação. Por conta que essa página aí é onde você vai se apresentar, falar a sua idade, cidade, o que você gosta de fazer e tal. Escolhi uma foto minha. Não, rapaz, você tem fotos minhas? Não, rapaz, minhas fotos não, gente. Escolhi uma foto minha, isso é de exemplo. E aí você vai estar digitando seu textinho sobre você. Esse é o meu textinho, porém na segunda parte é importante você focar em você, sua idade, cidade, o que você realmente gosta de fazer além do Instagram. É muito importante. Eu fiz a mesma coisa, cliquei entre seis pontinhos embaixo e copiei, escrevi público. Aí agora essas informações é pessoais. Tem no perfil de vocês. Não fui lá por conta que eu já tinha pronto e tal. Coloquei a foto do perfil, quantidade de seguidores em cada cidade e a idade do público que me segue. Então eu simplesmente só cortei essa foto, mas aí vocês podem estar fazendo do jeitinho de vocês. E tirando o tempo de cada foto e colocando. Vamos agora para engajamento. Essa parte é super importante que é aí que a loja vai conhecer o seu engajamento. Como funcionando mais ou menos o perfil. Na minha parte eu coloquei reels, stories e publicações. Eu fui nas últimas que eu tinha postado. Quando eu fiz o videoquiz, isso foi no início do ano, janeiro. Já mudou muita coisa. Eu só coloquei o modelinho para vocês, ele porque o meu já está pronto. Mas é só vocês printarem a tela do perfil de vocês e virem colocando em ordem. Nessa parte, no meu videoquiz, eu coloquei reels, stories e reels, stories e fósseis que eu tinha postado. Mas isso é bem opcional, é um exemplo, se seu perfil dá bem com reels. Definite da parte de reels. Você dá bem com live. Tem muito live no seu perfil. E se atendimento, interação, faça a parte de live. Se você poste bastante GTV com frequência e tem bons resultados na interação, poste a interação sua. No que você achar melhor, que você é mais ativo nas suas redes sociais. Vamos falar sobre valores, que é super importante. É bom você valorizar seu trabalho. Eu, particularmente, mudei minhas aulas duas vezes. Mas eu pretendo mudar agora no mês de junho. Agora, no mês de junho, como se fosse semana que vem já, né? Eu queria. Mas assim, vou dar uma mudada e tal. E em valores você vai estar dizendo se aceita permutas, como funciona o public post, desconto e tal. A forma que você trabalha. E lembre-se, gente, de divulgar um produto que você realmente gosta. Que é bom. Porque ali você vai influenciar outras pessoas a comprarem. Você realmente afirma que aquele produto é bom. Ele tem que ser bom. Por conta que, se você divulgar um produto, não for muito bom. Afinal, quem está um pouquinho prejudicado é você. Porque não precisa se desconfiar, não vê você ali todo dia e tal. Então, é bom você indicar o que realmente for bom, tá bom? E fui aí, pesquisando o celularzinho. Fui buscar uma foto minha na galeria. E é sobre isso que tá tudo bem. E finalizamos. E bora para o próximo. Vamos agora para o próximo. O próximo. Redes sociais. É muito importante. Porque ali a loja pode estar conhecendo seus outros trabalhos. Além do Instagram. Tipo, TikTok, Facebook. Se quer você postar alguma coisa. YouTube. Seu caso. Pode estar deixando seu e-mail. Seu número de WhatsApp. O e-mail é importante você deixar mais cuidado. Manda somente para a loja. Confiar e tal. Eu, particularmente, mando sim para as lojas que me chamam pelo WhatsApp e tal. E é isso. Aí eu tô colocando no meu arroba. Instagram. Maria. Doisia. Underline. Claudia. Um, dois, A. Outros, três. No final. Calma. Buguei minha mente, hein? Mas, de qualquer forma, me segue lá. É, app vizinho. Claudio Guimarães. Prontinho. Aí você pode estar colocando seu arroba no app vizinho. YouTube. Claudio Guimarães. Também. Inclusive, se caso você não deixe o like, deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aí o que você tá achando desse vídeo. E outra dica também, gente, tem alguns modelos prontos aqui no Canva também que você pode estar usando. Tem alguns que é pago, mas tem alguns que é de graça. E é isso. Pronto que você pode estar usando, só que é atividade pra fazer também. Eu coloquei Instagram. Fui procurar logo do TikTok. Encontrei. Calma. Encontrei essa. Já fui direto. Dei um pouquinho de trabalho pra me centralizar aí e ir pra YouTube. Enfim. Eu dei um pouquinho de paciência, mas no final da semana. Depois fui pra parte do YouTube. Precisei logo aparecer aí. Fui diminuir também, novamente. Deixar na minha direção, mais ou menos, aí do YouTube. Vendo muito trabalho. E finalizamos com uma imagem. Cuidado com uma imagem no perfil, na parte minha lá. E coloquei essa fotinha minha aí. Você pode estar usando a sua efetividade da melhor forma possível. E é isso. E é mais ou menos assim que faz o Media Kit bem basiquinho. Então, amores, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like se eu gostei e se inscreva no canal. Caso tiver alguma dúvida sobre o aplicativo, eu puder estar ajudando. Deixa aqui nos comentários. Ou me chamem lá no Instagram. Me sigam nas redes sociais também. É... Arroba... Arroba Maria com dois e underline Cláudia. E é isso. E um beijo e beijo no próximo vídeo. Tchau. E um beijo e beijo e beijo e beijo no próximo vídeo.